Há o cheiro da memória, esse mexe com o coração, vai! Logo eu que tava, tão bem resolvida, hoje não tem jeito, vai ter recaída E a culpa é do two and two, two and two, two and two E a culpa é do two and two, two and two, two and two Esse two and two, aguçou minha vida, a mão mal curada vira recaída Logo eu que tava, tão bem resolvida, hoje não tem jeito, vai ter recaída E a culpa é do two and two, two and two, two and two E a culpa é do two and two, two and two, two and two A culpa é sua Diz que já é tarde, que não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão do teu coração em partir Sinto a metade, sou tão imperfeita Tudo deu um jeito, coração, sei que a gente pode sorrir Juro que vão me conter, juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar o milagre do amor Você me fez mudar Tão bom te amar Quem sabe cantar? Te amar Recomeçar Sem me esconder Atrás de um dia da dor Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você Reinventar Respondecer O que não apagou Em mim não mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Recomeçar Sem me esconder Atrás de um dia da dor Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você Reinventar Respondecer O que não apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Pode acontecer O amor tem dessas, né? A gente tenta ser feliz mesmo diante das imperfeições Me desculpe se outro dia eu te fiz chorar É que às vezes eu não sei direito me explicar Vê se me entende Quando menos se espera o que dá em nós Não começa a história, outro levanta a voz Depois se arrepende Eu não sei por que o amor faz assim Bem no meio desse clima ruim Aumenta o desejo Quando eu acho que não vai dar certo Você vem sendo um pouco mais perto E me dá um beijo Se embora, se embora Já era Eu esqueço que briguei contigo Olha só o que você faz comigo Tento te esquecer, mas não consigo Seu de nós errou, já foi, tá feito Eu adoro tanto esse teu jeito É que eu amo até os seus defeitos Já era Eu esqueço que briguei contigo Olha só o que você faz comigo Tento te esquecer, mas não consigo Coisa linda Seu de nós errou, já foi, tá feito Eu adoro tanto esse teu jeito É que eu amo até os seus defeitos Já era Obrigada, meus amores Obrigada, gente Tô amando a energia de vocês, hein Tô vendo o olhinho brilhando Coisa linda Obrigada